Moto furtada e abandonada em Matagal Policiais militares que faziam rondas pelo bairro Novo Oeste Chegaram até o veículo É o que você vai ver Uma moto furtada foi recuperada pela polícia militar na noite desta quinta-feira Já finalzinho, quase começo de madrugada, sexta-feira A polícia militar fazia rondas ali pela região oeste No Jardim Carandá e Pacaraí Quando resolveram fazer rondas pelo Novo Oeste Ao passar em uma região de mato entre o Novo Oeste e também o bairro Jardim OT Os policiais acabaram encontrando uma motocicleta parada em um local abandonado Por se tratar de um local a esmo, escuro e sem nenhuma residência próxima Os policiais resolveram verificar o veículo Ao puxar o número do chassi, os policiais verificaram que a moto havia denúncia de furto Os policiais foram no grupo de WhatsApp dos militares E viram que tinha uma postagem de uma motocicleta semelhante com queijo de furto Os policiais pediram apoio do guincho da PM que foi até o local e removeu o veículo para o pátio do Detran Lá, na Polícia Civil, os policiais conseguiram contactar a proprietária que foi até o local e reconheceu o veículo Após os trabalhos de prática da Polícia Civil, a motocicleta foi entregada para a vítima sem avarias Agora, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar quem foi o autor desse furto E quais seriam as intenções dele com essa motocicleta Se era fazer assaltos, fazer algum tipo de entrega de entorpecentes Ou depenar o veículo para arrancar as peças e vender no mercado negro E aí E aí E aí E aí E aí